Eu não me lembro se os tubarão dropam, galera, por isso que eu tô tentando pegar arco. Ai meu Deus. Nossa, eu vou morrer, vou morrer. Olha o dano disso! E hoje, galera, vamos continuar nossa série aqui de arco elemental. E olha só, cara, eu já construí um pouquinho da nossa base, né? Eu já fiz aqui duas casinhas aqui no... Nessa fundação aqui de pedra. Duas casinhas simples, né? Como você pode ver, bem simplesinha mesmo, cara. Bem simplesinha. Mas tá ótimo. Tá ótimo já. Tá um nível de boniteza bem aceitável. Aceitável só. Mas tá legalzinho pra gente ficar aí por enquanto, beleza? Então, galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilhe com o outro vídeo, que vai ajudar muito a crescer. E vamos lá. No último episódio, tomamos o Direwolf. E, aliás, vou ter que jogar essa gacha agora, que tá um pouquinho mais seguro, né? Vamos colocar aqui dentro? E vamos colocar aqui, ó. Vai ficar massa, cara. Ih, sério que não dá, velho? Era pra dar, velho, era pra dar. Ela não é tão grande assim. É, era pra dar, cara, lá. Ia ficar bem certinho. Mas não foi mal, vamos deixar ela aí. Ela produz itens, né? Então, melhor deixar. Como eu tava falando, no último episódio tomamos o nosso Fire Lobão. Lobão Fire aqui. Top pra caramba, né, velho? Bicho insano. É o Yutraig. Yutraig. Yutraig de Natureza, né? Netry. Então, velho, só esses duas criaturas já foram muito legais pra nós, né? A gente vai usar o Lobão Fire hoje, né? Pra caçar o nosso próximo. Nossa, ele upou muito! Cara, ficar na Pokébola tá dando muito SP. Já percebi. Tá dando muito SP mesmo. Aumentar esse dano aí, velho. Fechou. O bicho vai destruir. Olha lá, cara. Ele tem cabeça e fantasia. Ok. Aumentar aqui um pouquinho mais. Um ponto de vida. É isso. Ele recupera bem rápido a vida, cara. Bem rapidinho. Pelo menos tava recuperando. Não sei por que não tá mais. Vamos lá. Tem um drop ali na frente. Vamos pegar ele? Vamos ver o que ele vai dropar? Cara, tá muito insano. Galera, não me lembro de ter pedido like. Então, deixa aquele like. Inscreva-se. Compartilhe com o meu outro vídeo que vai ajudar muito a não crescer. E só bora. Eu vou pegar esse paraquedas. É o seguinte. Hoje, vamos fazer a mesa do mod. Já era pra eu ter feito ela faz um bom tempo, cara. Eu só esqueci, né? Era pra eu ter feito no último episódio. E eu esqueci de fazer ela. Vamos fazer ela aqui, rapidão? A mesinha do mod. Aqui. Eu já tenho os recursos, na verdade, até. Ó, elemental. Ah, não faz na mão? Onde que faz ela, será? Será que faz na... Ah, eu tenho que aprender. Ai, que viagem. Ah, eu tenho que fazer isso aqui também. Elemental Smith. Tem que fazer isso aqui também. Mas essa é a Elemental Alchemy Table. Aqui, ó. Elemental Alchemy Table. Beleza, beleza. Essa Elemental Alchemy Table, galera, vai servir pra gente fazer algumas coisas. Eu vou até dar uma olhada, cara. Eu me lembro que eu usei ela um tempo atrás. Ah, aqui faz as penas, né? Que legal. A gente pega essas penas matando o Rock Drake, galera. A gente caçou alguns. Era o Rock Drake que a gente caçou? Sei lá, a gente caçou um bicho aí. Consumíveis aqui. Ok. A gente vai ter que fazer algumas coisas também. Olha, tem que fazer plantação, cara. Que louco. Elemental Ark. Elemental Ark? Elemental Ark. Recursos, ok. Metal. Ah, tem os metais do mod aqui. Legal. Essa mesa é útil, mas não tanto assim, né? É só útil, mas também não é aquela mesa essencial. Eu quero fazer aquela outra mesa. É... Elemental. Cristal, metal, madeira e metal. Vamos pegar aqui, ó. Metal. Metal. Metal não. É forja. Eu fazia forja, cara. Pensei em metal já direto. Deixa eu ver se eu vou ter recurso já na base. Não. Pegar um pouquinho de pedra. Caraca, acabou a pedra, velho. Bizarro. Tá, vamos pegar um pouquinho de pedra aqui, galera. Vamos já preparar tudo, né? Já vamos tentar fazer as coisas de metal mais rápido possível. Lembrando, eu vou tomar uma criatura hoje. Sim, eu vou tomar mais rápido possível uma criatura hoje. Só antes disso, vamos preparar as coisas, né? Normalmente eu não faço isso, mas vou fazer aqui bastante com vocês, beleza? Ó aqui, ó. Tem até metal aqui, ó. Cara, a gente tá morando em um lugar perfeito, galera. Por isso que eu escolhi aqui. Tem metal pra caramba. Cristal, pedra, madeira. Tem água ali. Uma região boa no centro do mapa, cara. No centro do mapa. Olha isso. Cara, meu mal tá fazendo barulhinho. Eu fui chacoalhando aqui e escutei... Tem alguma coisa no meu mal. Tá, vamos lá. Já fazia forja aqui. Forja. Aí... Beleza. Vai faltar cristal fazer a outra mesa lá. Mas não faz mal. Já coloca pra derreter aqui o metal. Eu devo ter bastante. É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Cadê? Cara, eu... Não é possível. Era pra eu ter madeira, né? Eu não vou quebrar essa aí, não. Quebrar essa aqui, ó. Tem um... Most Shops. Ah, falando em Most Shops, temos que domar um Teresino, galera. Um Teresino vai ser muito bom pra nós. E talvez, ó, o próximo Teresino... O próximo criatura seja um Teresino já. Sei lá, um Teresino Ice seria da hora. Um Teresino... Alguma coisa, assim, de alimento que eu não tenha, né? Algum Teresino de alimento que eu não tenha seria perfeito já, ok? Vamos fazer já uma mesa de ferreiro. Smith. Smith. Aí, beleza. E aqui eu preciso de cristal, né? Pra fazer cristal... Pra pegar cristal, eu preciso mais da picareta de madeira. De metal. Colocar aqui. Eu já peguei uma picareta mutada. Mutada. Não peguei. Cara, é muito azar, porque eu já era pra ter pego. Vamos prender aqui. Metal, metal. Beleza. Metal. É... Ah, vamos aqui, ó. Mais rápido. Distância não. Não, não, não. Ataque. Puxa aí, talvez vai dar. Não, não tem. Tem que pegar... Colocar aqui. Beleza. Picareta. Machado já em nossas mãos. Top, galera. Já estão bem melhores aqui, hein? Finalmente. Finalmente. Não aguento mais. Agora, vamos só pegar um pouquinho de cristal aqui. E um pouquinho mais de metal pra gente fazer a outra mesa, né? A outra mesa ali que é essencial. Nossa, meu vídeo ficou ruim. Tá, eu acho que tem... Ó, tem mais um cristal aqui. Só pegar essa pedra de metal. Vou pegar mais essa pedra de cristal. Ah, não tô batendo no cristal, cara. Calma aí. Ó, aqui tá batendo. Beleza. Quebrou. Vamos já, acho que voltar ali. Colocar pra derreter esse metal. Metal. Ok. E... Acho que dá pra fazer a mesa já. Smith. É, acho que dá. Falta metal. É, acabou o metal daqui, né? É, não tá fazendo tão rápido que nem nas outras séries, mas não faz mal. Já vamos guardar algumas coisas. Eu guardei já algumas coisas aqui. Vamos guardar mais. Escuba. Não vou usar. Isso aqui não vou usar, não vou usar, não vou usar. Eu vou carregar. Vai ser bom. Isso aqui, por enquanto, não. Meu dragãozinho vai... Vou ser guardado também. Aqui. Ah, esse recurso. Guarda tudo. É, dá pra guardar também. Guarda meio que tudo, sabe, galera? Não vou usar tanto, assim. É que eu tava carregando porque eu não tinha onde guardar, né? Beleza. Guarda isso aqui também. Foi de bola. Eu vejo se dá pra fazer. Smith. Opa. Smith. Aí. Foi de bola agora. Bancadinha. Top. Vamos ver o que faz aqui. É que, pelo jeito, faz mais armas. Opa. Agora sim, hein, galera. Agora sim. A gente, talvez, consiga dar um Storper melhor. Rifle e bola. Isso aqui é uma munição? Calma aí. Ah. Olha isso daqui, galera. Já dá pra fazer. Já vamos atualizar de volta. Eu nem me lembrava disso, cara. Calma. Mas aí, se não me engano... Isso aqui pega as essências, galera. Isso que eu queria. Calma aí. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, ó. Esse aqui eu vou tirar já. Vim pra cá. Olha que interessante. Esse aqui pega o quê? Uhum. Tá. Esse aqui pega alguma coisa do Dodô. Mas vamos lá. Ó. Deixa eu ver o que isso aqui fala. Ele pega das pedras, árvores e dos corpos. Vamos ver. Árvore. Ó lá. Ó quanto a essência, cara. Ó quanto a essência. Perfeito. Essas ferramentas, galera. Eu me lembrava que tinha alguma coisa do tipo... Só que eu pensei que era outro mod, sabe? Por isso que eu nem comentei. Um track ice ali. Impressão minha. Water. Caraca. Isso aqui pega do quê? Ah. Também. Também. Só que eu acho que pega essências diferentes, né? Water. Água. Nattery. Stone. Ice, Stone, Nattery. Esse que pega ice de diferente. Galera, eu tava vendo que precisamos foi isso aqui, ó. Adicione jarboas and large glow pets e automaticamente gera essências iluminadas. Isso aqui, ó. Não, não. Talvez gere essências. Então, sei lá. Mas precisamos. Só sei que precisamos. Beleza? Então, vamos lá. Já fizemos muita coisa hoje, cara. Fizemos um boostzinho bem legal, né? Já fizemos realmente muita coisa, cara. Ó, arma. Arma Tech. As coisas daqui, né? Pô, muito legal. Eu vou ter que aprender, né? Como que é o nome disso aqui? Elemental ou Fabric... Pistol. Beleza. Opa. Caraca, até agora não colheu o clã, né, véi? Como assim? Verdade. Origin. Perfeito. Se não, imagine. Tá. É Elemental... Putz, dá pra aprender? Não. Isso aqui não dá também. Tá. Elemental Spagless. Ah, isso aqui ele mostra os elementos, cara. Bem legalzinho. Homem e Elemental Kibble. Beleza, beleza. Eletrônico? Não. Elemental, Sight Rifle. Cari pistola. Aqui, ó. Não dá pra aprender, né? Talvez precisamos de alguma coisa, né? Mas vamos lá. Sem muita relação, vamos partir pro Taming, né? Olha... O que a gente pode domar? Sendo bem sério, eu tô querendo um voador. Tô precisando de um voador. Só que eu quero um voador de algum elemento que a gente não tenha. Gelo seria um deles, né? Aliás, eu vou ver o wiki do Mojo de volta, galera. Ó, tô dando uma olhada aqui em todos os elementos. Tem elemento de ar, fogo, gelo, lightning, que é meio que um raio, né? Tem nether, stone, water, storm, fan. Fan é uma natureza com alguma coisa. Vapor, glacial. Seria legal a gente tomar ice, lightning, glacial, stone. Hoje, né? Algum desses aí. Então, vamos dar uma boa procurada e só bora. Eu acredito que eu consiga fazer mais flash no caminho. Ou não? Ah, sei lá, cara. É, vamos fazer mais flash daqui antes de ir, cara. Acho que vai ser melhor. Galera, eu acho que, ó... Por exemplo, a gente tá em uma região que tem bastante água, uma região legal. Por isso que aparece mais bichos de planta e de água, né? Eu acho que tem a ver com o lugar onde ele mora. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos correr lá pra... Pra neve. Ah, um glacial aqui, eu acho que, né? É um gas bags de ar. Caraca. Vamos correr lá pra neve. Que se pá, na neve a gente não encontra criaturas. A gente quer, né? Glacial. No deserto vai aparecer o quê? Talvez de fogo e stone, né? No deserto. Legal. Vamos então pra neve. Vamos ver se a gente encontra lá, ok? Provavelmente vai ter mamutes. Eita, o tamanho do dragão ali, véi. Eu vi um negócio gigante ali. Provavelmente vai ter mamutes, né? Glacial. Algo do tipo. Então, tô preparado pra encontrar isso já. É... Só bora, só bora. Vai demorar... Olha! Nossa! A Lossauro Ice seria muito bem-vindo. Caraca! Seria muito incrível. Light em encarno. Olha, galera. Que da hora. Olha, e o tirano de gelo? Ice também? Ah, fiquei com medo. Corre, 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 corre. Torcei pra ele não ir pro tirano. Não, não fica preso na pedra. Tá, galera. Alguns segundos. Dá pra aumentar o level aqui do meu personagem até? Aumentar o quê? Eu vou aumentar a fortitude porque... Tá começando a ficar ruim. Meu Deus, cara. Eu tenho vida. Se o tirano vinho eu mato ele. Eu acho que ele é de gelo, eu derreto ele. Então, só bora, cara. Bizarro, cara. Mais um tirando daquele seria muito legal. Olha. 190. Não é um level tão ruim, não, cara. É um level bom. Bom de verdade, véi. Porque o máximo é 300. Tá mais que a metade. Fire Kent. Eu vi alguma coisa aqui, né? Um air. Air. Vamos ver esse drop aqui. Galera, tem muita criatura legal aqui. Eu tô só vendo qual a gente pode domar. Eu vou dar uma olhada a mais. Vai que aparece uma mais. Nossa, cara. Que drop eu lixo. Lixo. Dá até raiva. Caraca, pensei que ia me bater, véi. Uhum. É stone isso aqui? Nature. Tá. Aí fiquei preso. Ó, a neve tá ali, galera. Tá bem próximo já. Eu já joguei bastante esse mapa aqui. Então eu sei de cor aonde que tá tudo aqui nele. Então tá safe, galera. Uhum. Tô dando uma olhada só aqui. É, pela gente não vai ter mais nada. Tem muito... Cara, uma basezinha aqui em cima seria da hora, hein? Sendo bem sincero, uma basezinha aqui seria muito legal. Pô, eu moraria aqui fácil, cara. Se não estivesse morando lá no meio do mapa. Cara, acho que o meio do mapa lá talvez seja um pouco melhor. Na real, é melhor. Só que aqui me parece um pouco mais seguro, né? Mas vamos lá. Vamos correr até a neve, então. E a gente vai encontrar a criatura que a gente pode domar lá, ok? Nossa, um Paraceleteterioar. A Paraceleteterioar é meio ruim, né? Meio complicada. Olha, eu não vou andar muito. Não vou perder muito tempo. Porque a gente já viu algumas criaturas legais pra domar ali atrás, né? Aquele e o tirano, cara. Velho, vai ser ele. Eu tô sentindo que vai ser ele. Nossa, eu pensei que era a Megalânia. Ah, mas é o Megalânia ali, ó. Nethry, Megalânia. Vamos ver. Acho que a gente vai ter que entrar pela Redwood na neve, hein? Ah, dá pra ir pra ali também. Ó, um Spino. Um Water Spino. Perigoso, porque ele tem vantagem contra a gente. Ele vai dar hit kill quase. Deixa eu ver um negocinho, galera. Eita, uns Tubarão ali também. Tem uns Tubarão ali também. Tubarão. Se o Spino não me vê, tá safe. Tubarão do quê? Ferrou. Ferrou, galera. Um Tubarão de água. Level muito alto, cara. Tubarão de água é tenso, né? Mas é muito forte aquele bicho. Eu vou pela Redwood, que vai ser mais seguro. Vai ser bem mais seguro. Ele vai ter tanta vantagem, galera. Mas tanta vantagem em cima da gente que... Sem condições. Sem condições mesmo. Se eu, com o Parasauro, matei o Rock Drake de fogo... Com certeza aqui do Barão vai... Só der hit kill na gente. Com certeza. Calma aí. Dei de curos. Pulo aqui. Ah, não consegui pular. Dá uma olhada. Nossa, tá passando petróleo. O que aconteceu aqui? Onde que eu tô, cara? Velho! Eu... Eu dei um TP. Eu dei um TP, cara. Eu dei um TP dentro da água. Magmassauro de Vapor. Olha que legal, cara. É um elemento... É combinação... Combinação de dois elementos, né? Pitero. Ah, Stone. Ai. Ah, eu dou um pau nesse cara, velho. Sai daqui. Opa. A Lightning igual no Dom, level baixo. Se fosse um level alto, domaria. Sem brincadeira. É um elemento que a gente não tem ainda. Só bora. Eu acho legal... Opa, level alto. A 40. Quantos danos dá esse bicho aí? Ah, nem bateu na gente. Eu não vou deixar também, né? Pô. Não vou deixar batendo na gente. Vamos indo ao máximo que der aqui, né? Tá, chegamos em um lugar, galera, que a gente tem vantagem. Estamos com uma criatura de fogo em um lugar de água. De gelo. De... De... Ah, tem água também, né? Mas água eu tenho desvantagem. Mas de gelo, galera, a gente tem vantagem. Vamos vir aqui. Não tá aparecendo o que eu achei que apareceria. Um Ice Baryonyx, cara. Se fosse level alto, domaria. Acho top demais. Deixa eu ver se a gente é muito forte contra ele. Ah, é forte. Pra caramba. Eu suspeitei, já sabia. Assim, só queria confirmar, sabe? Ó, a gente é forte contra Air também. O Yul tirando de alguma coisa aqui. Calma aí. Um Ice Halo. E o Yul tirando Ice também. Tudo level baixo, galera. Infelizmente. Eu mato todo mundo aqui, ó. É um Water... Sai, 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 sai. É um Water Karno? É dois Lightning, na verdade. Por que eu deitei um pouco dano? Ice. Water. Nossa, Ice, Urso. Urso, galera, é uma coisa complicada, sabe? É forte. É forte. Só que... É um papel. Não tem vida. Não tem vida. Coruja da Neve. Eu pensei que era um Coruja da Neve de gelo, sei lá. Nossa. Dois Rhinos, galera. Um deles é muito legal. Eu vou tentar finalizar esse aqui, ó. Oh, Hit Kill. Mais Argentavis. Pô, Argentavis é legal. Air, Woolly Rhinos, galera. O problema, já tô vendo. Pouca vida. Mamute. A gente vai ter que dar algum jeito, galera. De dar mais Torpor do que dano. Infelizmente, não tá acontecendo. Eu tô dando muito mais dano que Torpor ultimamente. Nossa, um Teresino, galera. Vamos ver quem vai ganhar isso aí? Vamos deixar eles batalhando aí enquanto eu tô fazendo outra coisa. Teresino Air, galera. É tudo level baixo. Opa! Air Cyber Tooth. Ah, mas Cyber Tooth, eu já tô com um lobo, velho. Não me chama a intenção, não. Ok. Galera, olha. Nossa, que bonito, hein? Não sei porquê. Não sei porquê tá aqui. Natureza, né? Opa! Explore Notes. Explore Notes. Aqui, ó. Velho, vamos... Vamos domar ele? Agora quem? Não sei. Mas vamos domar uma criatura aí. Velho, vamos pegar aquele Teresino lá, cara. Acho que vai ser bom, velho. Eita, ele morreu. Ah, não. Bati no Alossal. Sai. Bati no Teresino também. Nossa, galera. Olha o meu dano no Teresino. Ai, esse Baryonyx. Vai ser ele, cara. Vai ser ele. Aí, ó. Perfeito, velho. A gente dá tiro de cima do lobo? Legal. Agora, vamos aumentar aqui nossa vida. Eu tenho carne. Beleza. Um Ice, galera. Eu não tenho Ice, galera. E ele é level extremamente alto. Extremamente alto. Vamos lá. Eu odeio essa flecha, cara. É flecha por... Eu já falei várias vezes. É flecha por... É... Efeito, né? Não é flecha de hit mesmo, de bater. Ele não bate essa flecha. Ele só chega perto, basicamente. É horrível. Vamos lá. 2.000 de Torpor já. Esse aqui vai ser fácil de desmaiar. Ó, eu nem vou mais pra trás. Eu tô com pouca vida porque eu tinha aumentado antes, né? Mas também ele tá dando um dano bem... Considerável, eu acho. Ó, 50 de dano. Metade já, galera. Ele vai ficar aumentando o Torpor por um tempo ainda, lembrando, né? Depois que eu parar e dar tiro, ou ele começar a fugir, então tá safe. Toma aí. Tá, eu pensei que... Ó, ele vai ficar aumentando o Torpor ainda. Mesmo eu errando esses tiros, né? Ó, já pegou. Beleza. Pegou. Boa. Sorte. Ah, ele foi dar uma cagadinha. Eu pensei que ele tava desmaiando até a parede da tiro. Aqui. Tem que tomar cuidado. Aqui tem muito lobo, galera. Muito lobo traiçoeiro. Que vai tentar pegar o nosso bicho. Ele vai desmaiar já. Perfeito. Nossa, um Ice. Tá, eu vou dar uma olhada na área antes de começar o time pra valer. Mas acho que tá safe, hein? É, tá safe. Tá bem de boa. Bem de boa. Muito bom, galera. Olha que sorte, né? Um Baryonyx Ice level 270. Isso é absurdo. É perfeito. Pô, eu tava precisando de uma criatura assim, sabe? Vamos ver o que Ice é forte. Olha, Ice é forte contra Nathryl. Stone. Forte contra Stone. É a primeira criatura que eu vou domar que é forte contra Stone. Isso vai ser bom. E ele é fraco contra Fogo, Water, Fem e Vapor. E ele é bom. É mais ou menos, né? Contra Air. Ice. Ele é bom contra... Cara, ele é mais ou menos contra Ice. É, tá. Lightning e Storm. E Glacial. Caraca, tem Ice e Glacial. Eu nem tinha reparado nisso. Deve ser Glacial uma tempestade, mais ou menos. Pior que tem o elemento tempestade, né? Sei lá também. Ok, vamos lá na água pegar umas carnes de peixe. Ele vai comer bastante, né? Ração. Eu trouxe ração, né? Eu trouxe algumas rações, olha lá. Eu tenho três aqui. Então, não vai comer tanto assim, não, velho. Se a gente for por ração... Eu vou ter que dar um jeito de fazer essas... Omni Elemental Kibble. A gente viu ali, né? Deixa eu ver, aliás, como faz de volta. Eu não me lembro. Era bem chato. Omni... Trodon Veneno? Tá, não é isso aqui, não. Omni Elemental Kibble. Ovo de dinossauro, água e Omni Elemental Crystal. Isso aqui... Nossa, todos os cristais. Vamos ter que dar um jeito de farmar esses cristais com uma facilidade maior, né? Isso aqui é pedra de petróleo? Me parece, né? É. É pedra de petróleo. Ok, golfinho. Não vai dropar, né? Ó, manta ali eu acho que dropa, hein, galera? Tubarão, será que dropa? Não me lembro, velho. Eu não me lembro, galera. Ó, os tubarões já vão me ver. Volta aqui, golfinho, volta aqui. Eu sou um lobo. Volta aqui, golfinho. Nossa, quanto tubarão. Volta, 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 volta. Caraca, eu vou fazer os tubarões... Water, cara. Ele vai me destruir. Nossa, que lindo. Calma aí. Ah, não vou conseguir bater nele. Ele tá muito rápido. Um Aicelossauro. Deixa eu ver se ele me vê. Ele vai me ver uma hora ou outra. Ó, uma manta aqui. Beleza, carne e peixe já era. O problema é pra eu pegar carne nobre, galera. Vai ser muito difícil, né? Eu não me lembro se os tubarões dropam, galera. Por isso que eu tô tentando... Pegar aqui. Ai, meu Deus. Nossa, eu vou morrer. Vou morrer. Olha o dano disso, cara. Ah, não. Chega, não vou mais ficar na água. Pô, velho, é meu... Cara, não tem. A água é horrível pra mim. Sai daqui. Isso aqui é gelo, galera. Isso aqui é fácil. Isso aqui é fácil. Aí, beleza. Eu pensei que tinha pego uma... Omnium Elemental Kibo. Agora, cadê o nosso... Ó, tá aqui, ó. Beleza. Pegamos ali um pouquinho já de carne de peixe. Então tá safe. Vai começar o Taming já. Então tá de boa, galera. Nossa, ele vai comer muito, né? Vou colocar esses três aqui. Isso daqui também. E algumas disso aqui. Olha. Vai baixar a eficácia pra caramba, galera. Mais ali, ó. Só finalizar. Nossa, tá baixando demais a eficácia. Eu só queria que ele finalizasse o Taming, cara. Foi quase, galera. Quase. Nossa, que raiva. Vai pra uns 90. 89, sei lá. Vai baixar bastante, velho. Mas não faz mal, galera. Pelo menos conseguimos. Com a eficácia não tão baixa, né? Abaixou. Mas não tá tão baixo assim. Vamos fazer o seguinte. Cadê? Aqui, ó. Converter. Converteu. Vamos lá pra casa. Eu não coloquei TP lá em casa ainda. Eu não farmei muito polímero. Vou ter que aproveitar que tá na neve. Eu já pego um pouco de polímero. Dos... Dos... Eu falava dos castor, nada a ver. Dos pinguim que ficam aqui. Eu tenho que achar, né? Acho que eles tão lá atrás, velho. Normalmente eles ficam mais no meio aqui. É, eu sei no questão. Tá pra cá, galera. Vamos correr pra lá. Isso que é... Ah, shiny horn. Galha luminosa. Nossa! Tá, não. Pensei que era o tirano. É o tirano mesmo? Caraca, velho. Se eu tivesse... Não, não, não. A gente não ia conseguir domar. 25 mil de torpor, galera. Se fosse menos, eu domava. Porque, como vocês viram, né? Eu não tô conseguindo dar torpor suficiente para a quantidade de vida que a galera tem. Eles têm muita pouca vida e um torpor muito alto. Tá acontecendo isso. E eu tô matando quase todo mundo, cara. Sem querer. Mesmo eu querendo desmaiar, né? Ó, ali já vai aparecer os pinguins, galera. A gente já pega ali... Doma não. Já dá... Já mata os pinguins. Pega os itens. E é isso, cara. Já vamos pra casa. E se pá, já vai dar pra fazer ali o... O TP, galera. Controlinho. Galera, olha isso. Um grifim. Aqui tá aparecendo grifim, galera. Olha que absurdo. Aqui na neve, aqui, ó. Aqui atrás. E de air ainda. Air é uma classe que eu não nomei. E grifim é um voador que eu preciso. Então, quem sabe no próximo episódio aí já tem um... Já temos conteúdo, cara. Olha o quanto de... Olha o tanto de grifim, cara. Tem um aqui em cima. 260 SD. Olha lá. E tem um aqui atrás também. 170. De boa. E aqui tem pinguim pra caramba. Aqui tem pinguim pra caramba. Grifim é safe, galera. Não tem nem por que ter medo dele. Assim, claro. Ele vai me matar, velho. Ele vai me matar. Não é safe, não. Sai. Aí, já era. Já era, já era, já era. Nossa, galera. Ele deu um dano em mim, hein. Não esperava esse dano tão... Grande. Agora eu tenho que tomar mais cuidado pra ir pra casa, velho. Olha a nossa vida. Lobinho foi útil, ó. Falei meio cantando sem querer, cara. Lobinho foi útil hoje, hein. 5.100? Tá ótimo. Vamos pra casa, velho. Chega. Chega de se arriscar. Aí, galera. Aqui. Cadê? O que é isso? Hair Tonic. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Ó. Elemental. Opa. Esse aqui é bom, hein. Eu não tinha visto. Dá pra colocar bem no meio, cara. Aí, ó. Hum. Eu transformo as essências. Muito bom, velho. Legal, legal. Uma hora desculpa que eu vou usar. Vamos lá. O que que eu vou fazer? Ah, doamos o Baryonyx, né. Fazer a cela do Baryonyx. Tava esquecendo. Baryonyx. Agora vamos pesquisar a cela dele aqui. Baryonyx. Serial. Bar. Baryonyx. Beleza. Muito bom ter recurso, cara. Só puxar. Nossa, o opa tá quase morto, galera. Ele tá muito um fio mesmo. Aqui. Agora, esse aqui. Olha, ele tem mais vida que o Baryonyx já, hein. Será que ele vai dar tanto dano quanto? Ele é forte contra o quê? Ele é forte contra Nettree e Stone, galera. Então, vamos ver se a gente encontra alguma criatura aqui de... De... Nettree ou Stone, né. Que a gente já testa ele. Ele tá lento pra caramba. Mas, deixando a Pokébola, galera, ele vai ficar top já, né. A gente já conhece. Deixando a Pokébola, a criatura... Ela fica insana. Deixa eu ver se o Water é forte. Ah, o... Não, não. É, não. O Water é forte, realmente. A água é muito forte contra a Ice. Então, eu tenho que tomar cuidado nas criaturas de água que eu for bater. Que nem eu tava tomando cuidado com o lobo, né. Eu não bati em criatura de água. Eu vou ter que fazer a mesma coisa com isso. Esse aqui é o quê? Gas bags, air. Eu sou forte contra air? Não, não sou forte contra air. Cadê, galera? Caraca, não tô achando. Aqui, galera. Um Nettree. 400, começou bem. Botão de R faz alguma coisa? Não. Eita, tá fazendo alguma coisa ali, sim. Aí, ó. Mas, tá bom, galera. Sem brincadeira. 400 dano ali no elemento que a gente tem vantagem. Já é bom pra caramba. Já é quase nível do lobo. E o lobo nem talpado. Na verdade, e ele nem talpado. O lobo talpado. Então, olha. Sem brincadeira. Conseguimos uma bela de uma criatura, galera. Uma bela de uma criatura. Perfeito. Isso aqui vai salvar um bom tanto. Porque o lobo daí já descansa um pouco, né. Lobo é fogo. Isso aqui a gente vai ter vantagem... Uma imensa vantagem contra pedra, cara. Pedra é muito chato. A gente tá tendo sorte que não encontramos tanto. Mas pedra, eu me lembro que a gente jogou. E era chato pra caramba. Eu acho que não passa aqui, né, velho? É, não passa. Não sei porque eu queria que passasse também. Mas é isso. Então, galera. Vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa um like, inscreva-se e compartilha com o outro vídeo. Que vai ajudar muito a ela a crescer. Domamos um Baryonyx. Insano, cara. Level alto, hein. Level alto. Bom demais, hein. Bom demais. Então, galera. Deixa o like, inscreva-se. Tchau, falou aí. Até mais.